Quem realmente vem, não trai o amor que quer seu bem Quem diz muito que vai, não vai, se for não vai Não vem, quem de dentro diz sim, não sai, vai morrer sem amar Não vem, o dinheiro de quem não vai, é o trabalho de quem Não vem, capoeira que é comum, não cai, mas se um dia ele cai Não vem, capoeira que é comum, não cai, mas se um dia ele cai Não vem, capoeira que é comum, não cai, mas se um dia ele cai Pelo amor me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza se amará Quem é homem de bem?